É isso aí galera, estamos de volta, vamos lá para o SESTE agora com a nossa Bike Reporter Cris, que foi lá conferir um pouco mais do que é essa escolinha de ciclismo de Rio Claro. Confira aí. Bom, então agora vocês já sabem quem é o Walter, o nosso convidado hoje do quadro, pedala, vamos lá ver se também ele pedala, né? Qual que é o objetivo dessa escolinha de ciclismo? Por que ela nasceu? O que você pretende com essa escolinha de ciclismo, Walter? O objetivo da escolinha, além de tirar crianças carentes da rua e do meio de drogas e outras coisas mais, é formar atletas por meio de brincadeiras, chegando a competições para eles verem o que é uma competição, ter gosto por aquilo, ver os atletas competindo e querer ser um atleta também, entendeu? Então a formação consiste em ensinar eles a andar no trânsito, respeitar as leis de trânsito, ensinar como fazer uma curva, como entrar numa curva, como cambiar as marchas da bicicleta, usar capacete e coisas mais. Que maravilha! E quem que pode participar dessa escolinha de ciclismo? Como que funciona? É para crianças de 5 anos de idade até 17 anos de idade. E é aberto a todo o público. Quem quiser vir pedalar, pode vir. Então quer dizer que as inscrições estão abertas, elas são gratuitas. E que dia que tem essas aulas? Por enquanto é de sábado das 9 da manhã às 11 da manhã. Por enquanto. Por enquanto. Quer dizer que mais turmas vêm por aí, né? Sim. Vai abrir novas turmas e todo mundo vai poder participar. Então ficou aqui o convite para você que tem o seu filho ou para você que é a criança que está assistindo. Vem pedalar, vem aprender, vem conhecer um pouquinho mais do ciclismo, mountain bike, né? Eu estou sabendo que vai ter uma pista nova aqui também, uma pista de mountain bike. Uma pistinha, né? Para as crianças. Sim, vai ter uma pistinha que é para a criançada. Vai ter vários graus de dificuldade. Uma bem facinho, outra média, uma difícil. Para todas as crianças participarem e ir evoluindo com isso. Que legal! Então se você quer pedalar, agora já tem onde as crianças começarem e ter um incentivo. E hoje a gente trouxe uma notícia em primeira mão. É, sucesso total! Agora aqui na nossa região, quer dizer, no estado de São Paulo, teremos um polo olímpico de ciclismo. E ele estará instalado no SESC Senat de Rio Claro. Gostou dessa, Cleitinha? Adorei! Fantástica iniciativa. Tanto desse projeto que o Walter está desenvolvendo lá no SESC, do próprio SESC, da Federação Paulista de Mountain Bike, enfim. Rio Claro está tendo tudo agora para se tornar polo realmente da bicicleta nos próximos 4, 8, 10 anos aí com um polo olímpico. Formando atlético, né? Exato. Formando atleta. Formando atleta de alto rendimento, com um polo olímpico desse na cidade, tem tudo para desenvolver ainda mais o esporte. É uma grande conquista. Fantástico, parabéns. Bom, e não fica a dica de hoje. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a legislação de trânsito. É, só que é legislação voltada para o ciclista. Isso aí, confira. Confira. É isso aí, galera. Cheguei aqui no SESC Senat para falar com o Robson um pouquinho sobre as leis de trânsito, sobre como o ciclista deve se portar na via pública. Como que ela está enquadrada no Código de Trânsito brasileiro? Legal, muito bem lembrado. Muita gente acha que a bicicleta, por não ser um veículo motorizado, ela não é um veículo que deve seguir regras. E é o contrário. A bicicleta é classificada, existe no Código a classificação de veículos. E a bicicleta é um veículo não motorizado e que pode ser utilizado tanto para transporte passageiro quanto para transporte de carga. E uma vez que é um veículo, é regulamentada e classificada, deve seguir sim as regras de trânsito. Certo, então ela é regulamentada para carga também. Olha que interessante, né? Com relação ao sentido de circulação da bicicleta na rua. Na parte da regulamentação da regra de circulação, a bicicleta, quando não houver ciclovia nem ciclofaixa, ela deve se posicionar. Ou quando não houver o acostamento também nas vias que estão fora do perímetro urbano, ela deve se posicionar do lado direito da via, no mesmo sentido de circulação dos outros veículos. Ou seja, ela não deve vir na contramão e também o ciclista não deve se utilizar daquela situação de andar com a bicicleta uma do lado da outra. Ela deve seguir o sentido um veículo atrás do outro. Então ele vai utilizar o trânsito da mesma maneira. Lembrando que, por ser um veículo não motorizado, nesta mesma regra de circulação, cita-se o seguinte. O veículo maior, ele é responsável pela segurança do menor. O motorizado pelo não motorizado e todos pelos pedestres. No caso da bicicleta, você pode perceber então que os veículos, eles têm que dar preferência para ela. Têm que cuidar da segurança do não motorizado. Mas vamos lembrar o seguinte. O ciclista que está na sua bike lá, ele é o primeiro que tem que cuidar da própria segurança. Então se eu estou em uma via de trânsito, eu sei, tudo bem, o veículo tem que cuidar, ele tem que me dar preferência. Mas será que ele vai fazer isso? Então quem tem que cuidar disso? O próprio ciclista. Aí tem um outro detalhe na regra de circulação que diz assim. O condutor do veículo, ao ultrapassar uma bicicleta, ele deve manter um metro e meio de distância lateral. Mas vou te dar um exemplo. Nós estamos lá numa rua do centro da cidade ou no meu bairro. Tem veículos estacionados dos dois lados da rua. Eu estou na minha bike, estou percebendo que o veículo está utilizando a via. Eu não tenho um metro e meio de distância lateral. Então eu não vou me posicionar naquela situação. Aí ele fala assim, não, mas ele tem que me dar preferência. Ele tem que manter um metro e meio, mas não vai conseguir. Não cabe, né? Nós, com um veículo pequeno em cima de uma bike, o que acontece? Nós nos posicionamos, muitas vezes, em pontos cegos do veículo. Onde o motorista pode não perceber a presença do ciclista pelo seu retrovisor. Seja os dos lados ou seja o do meio do veículo. Então, nessa hora, o ciclista, mais do que nunca, ele tem que cuidar da própria segurança dele. Não vai disputar o espaço. Porque se acontecer um acidente, o maior prejudicado vai ser o ciclista, com certeza. Com relação a essa fiscalização que você falou, o terceiro ponto. A bicicleta, então, por ela estar enquadrada como um veículo não motorizado, mas que possibilita o transporte e a carga, ela está sujeita à fiscalização, a receber multas e penalizações no trânsito. Pelo código de trânsito, os veículos que não são motorizados, eles são fiscalizados pelo município. O município vai colocar as regras. O município, ele vai prover ciclovias, ciclofaixas, e vai cobrar que o usuário daquele tipo de via respeite a regra. Então, o que vai acontecer com o ciclista nessa hora? Se ele for pego, se ele for fiscalizado, não respeitando, hoje o código, ele tem uma gradação das infrações. E a infração para o ciclista é uma infração média. Ela vai custar R$ 85,13, tá certo? E esse ciclista, ele vai ter que pagar para tirar a bicicleta, que ela vai ser recolhida. Se ele tiver habilitação, quatro pontos na carteira. Vai com quatro pontos na CNH dele. Isso é fiscalizado, lembrando, pelo poder público. E uma outra dica, gente. Quando essa bicicleta está com uma criança, ela vai brincar, ela tem que brincar num lugar que é para brincadeira. Um espaço, como tem aqui no SES Senat, a Escolinha da Bicicleta, que vocês promovem, que é maravilhosa. Aqui é o lugar, para ele aprender, para ele ver as técnicas. Um lugar, um parque público fechado, ali onde a criança possa andar sossegada com a bicicleta, sob as vistas do responsável. Os pais têm que ter bom senso, né? Com certeza, o bom senso tem que imperar sempre. Agora, quando ela vai para o trânsito, aí é um veículo. Isso aí, obrigado, Robson. O melhor para você e sua bicicleta está na Sportbike, que atua há mais de 20 anos em Rio Claro. Amplo showroom com bicicletas de todos os tipos. Linha infantil, transporte, cross country, speed, full suspensions, triathlon, linha feminina, peças, acessórios, vestuário e equipamentos de proteção. Atendimento e assistência técnica especializadas. Fazemos bike fit e inúmeros passeios ciclísticos. Faça-nos uma visita e pedale com a Sportbike. Se você quer começar a pedalar, seu lugar é aqui. O passeio ciclístico noturno é em ritmo leve e ninguém é deixado para trás. Pedalamos todas as terças às 20 horas, com saída em frente à Igreja Matriz, na Praça da Liberdade, em Rio Claro. O grupo é acompanhado por monitores capacitados e carro de apoio. No final da pedalada, há sorteio de brindes para todos. Venha pedalar com a gente, com segurança e muita diversão, aprendendo como o ciclista deve se portar na rua, noções de direção defensiva, respeito às leis de trânsito e muito mais. Na última terça do mês, sorteamos um capacete novinho. O que está esperando? Saia do sofá, pegue sua bicicleta e venha pedalar com a gente todas as terças às 20 horas. Sua saúde agradece! Organização e realização, Federação Paulista de Mountain Bike. Patrocínio Sport Bike.